Hoje eu vou conversar com vocês sobre busca sequencial Imaginemos que eu tenho o seguinte vetor Um vetor de 10 posições com os seguintes números E suponha que eu queira encontrar um elemento em particular Verificar se esse elemento está presente no vetor ou não Suponha que esse elemento seja o número 45 Como que a busca sequencial vai acontecer? Simplesmente eu vou fazer uma série de comparações Para verificar se o elemento está presente no vetor Então eu vou comparar esse elemento com cada elemento do vetor Então eu vou comparar 45 com 52 45 com 34 45 com 2 45 com 89 45 com 45 Opa! Eu achei o elemento Então como que eu implemento uma busca sequencial? Nada mais é que um laço que vai percorrer o vetor E uma comparação entre o elemento que eu estou buscando E o número que eu estou buscando e cada elemento do vetor Então aqui eu criei uma função A minha função chama busca versão 1 Onde eu tenho 3 parâmetros N V E elemento N É o Tamanho do vetor V V É o próprio vetor E elemento É o que eu estou buscando Perceba Que aqui o V Eu estou usando um ponteiro Por quê? Eu vou passar o vetor todo Do programa principal Com o parâmetro Né? Nós podemos vir aqui No programa principal Eu criei uma variável vetor É um vetor de 10 posições Com os mesmos números do meu exemplo anterior E eu chamei aqui Printf Resultado da busca Por cento de Vai me retornar o valor Busca Estou passando o tamanho do vetor Que é 10 O vetor E o elemento que eu estou buscando Tá? Então Só para Deixar claro Como eu estou passando Um 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 ponteiro aqui Eu vou passar Um O vetor todo Para cá Então não precisa me preocupar Em No tamanho do vetor Tá? Então a ideia é a seguinte Esse for Percorre o vetor todo Tá? Do Índice 0 Ao índice 9 Tá? E aqui Eu tenho a comparação Eu comparo o elemento Que eu estou buscando Com cada posição do vetor Quando Eu tenho a variável Achou Quando eu achar Eu vou armazenar O valor Na variável Achou E vou retornar Essa variável Que vai imprimir na tela Para mim O número buscado Né? Então Vamos usar o Python Tutor Para fazer o rastreamento Do meu programa Ou seja Para fazer Um teste de mesa Então vamos lá Então carreguei o meu vetor Tá? Está aqui Primeira linha do meu programa principal Então está o meu vetor aqui Chamo a função Chamando a função Na memória Eu vou ter N, V E elemento Mais as variáveis I Achou Tá? O que que eu O V Está passado como um ponteiro Então ele me traz Todos os elementos Do vetor O N Vale 10 Porque é o valor Que eu passei aqui E o elemento Que eu estou buscando É o 45 Então Feito isso Agora eu vou usar um for Esse for vai percorrer De 0 A 9 Porque é menor que N N é 10 Tá? Então vamos lá Então olha lá For For 0 Né? O I foi para 0 Eu faço a comparação Né? Por que que o I mudou para 1? Porque eu já tenho Eu tenho aqui o I mais mais Ele mudou para 1 Faço a comparação I 0 O I 0 Tá aqui ó 52 52 Ou melhor Vamos fazer diferente Vamos fazer uma comparação Aqui Eu estou comparando Elemento Né? Com Então o elemento que eu estou buscando É 45 E o índice 0 E índice 0 Então eles são diferentes Então eles são diferentes Então cai fora Aí o meu I Vou no índice 1 Né? Meu I foi para 1 Aí que o I foi para 2 Porque eu já tenho aqui Sim mais mais Então o I 1 Quem é o I 1 O I 1 Tá aqui ó É Então eu vou 45 Que eu estou procurando E 34 45 É diferente de 34 Então ele não entra Não achou Aí o I Agora eu vou ler o I 3 Indo para o I 3 O meu I Desculpe O meu I 2 Meu I foi atualizado para 3 Por quê? Por causa do I mais mais Então eu tenho 45 Quanto vale o I 2? Vale 2 45 É diferente de 52 Então eu não entro No elemento Agora Meu I foi para I 4 Só que eu estou analisando o I 3 Olha o I 3 aqui ó Então 45 É diferente de 89 Não achei Vou para o próximo Né O if não entra Então Opa Vamos voltar aqui Olha agora eu vou para o I 4 Né O I 4 está aqui Então meu elemento é 45 O I 4 É 45 Ele entrou Né Então quer dizer Os dois são iguais Ele entra E A variável Achou É atualizada para 45 Mas perceba o seguinte Eu continuo fazendo as comparações Até chegar Olha lá Até chegar Aqui ó Até chegar no fim do vetor Né Ó Aí o I Vai para 10 10 não está no intervalo Do for Ele cai fora E aí ele vai retornar O achou Ele retorna o achou aonde Vai retornar o achou Aqui Para a função E aí Ele imprime na tela O resultado O resultado Da busca É 45 Tá Retorno a 0 Fechou Finaliza Então o que a gente tem Nesse programa O que nós podemos concluir Primeira coisa Mesmo achando o elemento O algoritmo Percorre o vetor todo E se o elemento de busca Está no primeiro elemento Vai percorrer O vetor todo E se o elemento Estiver no último Também vai percorrer O vetor todo Para achar o elemento Dá para melhorar Esse algoritmo? Dá Veja só Aqui nós fizemos Eu chamei isso aqui De busca upgrade Eu fiz uma Atualização Que atualização é essa? Veja o seguinte Se eu encontrar o elemento Eu já retorno o elemento Em vez de gravar Numa variável Por que? Se eu retornar O return faz o que? Faz eu sair Da função Tá E no final Eu ponho o return Menos 1 Para que o return Menos 1? Para dizer Que eu não encontrei Nenhum dos elementos Que eu estou Procurando Tá Então com isso Eu já consigo resolver Aquela questão Se o meu Se o meu elemento Está na primeira posição Ou no meio do vetor No momento que ele Encontrar Ele sai Do laço Ele sai dessa função O que não acontecia Na primeira implementação Tá? Então olha lá Retorna quando o elemento É encontrado E Retorna menos 1 Se não encontrar nada Olha o nosso programa principal Continuou A mesma coisa Né? Então veja só Eu vou O vetor Continua o mesmo Aqui é o tamanho Aqui é o tamanho A quantidade de elementos Aqui É a variável vetor E aqui é o número Que eu estou buscando Nesse exemplo Aqui O que eu fiz? Eu mandei buscar 100 Ou seja Ele vai retornar Menos 1 Para você Porque ele não achou nada Se você quiser Você pode fazer Uma Uma interface Com o usuário Melhor Em vez Eu Eu vou criar uma variável Que eu chamei de busca Podia ser qualquer variável Dentro dela Eu Eu atribuo Eu atribuo ela A função Por quê? Porque aí vai retornar Menos 1 O valor que eu estou buscando Você retorna Na menos 1 Quer dizer que não encontrou Então eu faço um if Olha só Se busca For igual a menos 1 Printa Elemento não encontrado Se busca For diferente De menos 1 Ele não entra encontrado Aí eu vou imprimir O elemento Tá? No caso aqui Eu estou pondo 100 Você verifica Que não existe 100 No meu vetor Então ele vai Fazer o quê? Ele vai imprimir Esse cara aqui Se eu tivesse posto Em vez do 100 45 Ele imprimir Elemento encontrado 45 Tá? Mas vamos aqui Fazer o nosso Rastreamento Então veja lá Normalzinho Carreguei o vetor Na memória Carreguei o vetor Na memória Chamei a função Chamando a função Chamando a função Ela instancia Em memória N V E elemento E a variável I Tá? Só que ainda Não passei nada Para eles No momento que eu Chamar a função Eu vou passar O quê? Eu vou passar Os dados Da chamada Da função N igual a 10 O vetor Tá? O vetor E o elemento Que eu estou buscando Inicializei o I com 0 Tá? Inicializei o I com 0 Ok? Aí eu vou fazer A pergunta Elemento É igual A V em si Então quem é o elemento? Elemento É o 45 Quem que é o V Índice 0? É o 52 Olha Diferente Se é diferente Eu não caio no if Eu retorno Para o for Aí o meu i Foi para 1 Olha aí Quem é Então eu vou fazer A pergunta 45 É igual A 34 Não Não é Então eu não entro Eu não entro aqui Tá? Aí o i Foi para 2 Então o elemento Que eu estou buscando É o 45 Tá? Vamos aqui I índice 2 E índice 2 Quem que é o i índice 2? É aqui 49 Não Não é diferente Então não entra E vai para o próximo Olha I está valendo 4 Então vamos lá 45 É igual a 45 Opa! Por que? Por que 45? Porque v4 É 45 Aí ele entra para cá No que ele entrou? No que ele entra Nisso aqui Ele vai retornar O v índice i Quem que é o v índice i? É o 45 Que está aqui O que que acontece? Você viu que ele saiu da função Ele não repetiu O laço até o fim Ele vai imprimir Como? Né? Que eu não fiz aquele teste Mas olha lá Ele imprimiu o valor Tá certo? Bom Diversas aplicações reais Precisamos de algoritmos De buscas mais eficientes Infelizmente Se o elemento Estiver armazenado De uma ordem aleatória No vetor Não temos como Melhorar o algoritmo De busca Pois precisamos Verificar todos os elementos Qual é a solução para isso? Elementos em ordem Ou seja Mesmo você aplicar Um algoritmo Que ordene Os elementos do vetor E depois Passar a busca Vamos dar uma olhada aqui Que eu chamei de Upgrade 2 Chamei ele de Upgrade 2 Tem um vetor Você percebe o seguinte Que o meu vetor Ele está Ordenado Em ordem Crescente Crescente Ou seja 10 15 40 66 80 E 100 Então Aqui tem um erro Na verdade Na verdade O elemento Que eu estou buscando Não é 88 É 80 Então eu estou buscando O elemento 80 O elemento 80 Está aqui Ok Então o que acontece Quando Porque eu chamei de Upgrade 2 A gente tem uma Vamos dizer Uma estratégia Para eu verificar É o seguinte Primeira coisa Eu vou usar Vou comparar o elemento Com o elemento do vetor Ou seja Eu vou colocar o que eu quero Eu quero achar esse cara Com cada elemento do vetor Primeira coisa Tá Então aqui Se ele existe Caso ele não exista Eu vou fazer Vou fazer outra coisa Eu vou fazer essa comparação Se o elemento Se o elemento em questão For menor que o v índice i Né Eu vou continuar repetindo Tá Então eu vou verificar isso Se o elemento For menor Que o v índice i Quer dizer que não existe Então vamos ver Então olha só Deixa eu arrumar aqui Que na verdade É 80 Né Deixa eu arrumar isso aqui 80 Então Vamos voltar aqui Então aqui eu tenho 10 Aqui eu tenho 80 Então eles são diferentes Então vou pro próximo Eu tenho aqui 80 Eu tenho 15 Na posição 1 Eles são diferentes Passo pro próximo 80 Tá Ó Posição 2 Eu tenho 40 Eles são diferentes Então vou pro próximo 80 Aí eu tenho 66 Que é a posição 3 Eles são diferentes Opa Achei o que eu queria 80 É igual a 80 Achei o que eu queria Paro aqui Tá Então Primeira Primeira Estratégia Achei o que eu queria Paro Agora e se eu não achar E se não existir Esse elemento O que eu vou fazer Vamos supor agora Que eu queira localizar O 88 Então o 88 Eu vou estar pensando Aqui ó O 88 Tá aqui Só que ele não está no vetor Então vamos lá Mesmo procedimento 88 E 10 Tá Então São diferentes 88 E 15 Eles são Diferentes 88 E 40 Eles são Diferentes Tá E você percebe Que Que o elemento É maior Que o elemento Que o Que o Que o O elemento do vetor O elemento buscado É sempre menor Que o elemento Do vetor Tá Vamos para o próximo Então eu vou lá Para o índice 3 Então eu tenho 88 Que eu quero Verificar E aqui é 66 Eles são Diferentes Aí eu chego Na posição 4 88 É diferente De 80 Opa Aqui Né Então você vê aqui Que 88 Estaria aqui 88 É maior Que o elemento Buscado Porém Se eu pegar Isso aqui Você verifica Que o próximo Elemento É maior Né Então 88 É menor Que o próximo Elemento Então Se acontecer Essa condição Quer dizer Que o elemento Não existe No vetor Então olha lá 88 88 E o 100 É 100 É menor Então eu venho Para cá Então no caso Se o elemento For menor Que o próximo Quer dizer Que não existe Aquele elemento No vetor E aí Eu também Paro Tá Vamos dar uma olhada No algoritmo Perceba o seguinte Que eu continuei O mesmo Dos mesmos Parâmetros Eu só dei uma melhorada Aqui Na verdade Upgrade 2 Porque ele é um avanço Do upgrade 1 Né No caso aqui Esse é um algoritmo Pensando Em um vetor Ordenado Tá Então O que você tem aqui O for Esse i Que vai percorrer O vetor todo Tá Aí eu tenho o elemento Eu vou comparar No elemento Elemento Se o elemento For igual ao v índice i Retorna v índice i Ou seja O elemento O elemento está Encontrado Se não Se v Se o elemento Se o elemento Se o elemento For menor Que o v índice i Ou seja Ele já passou Quer dizer Vou interromper a busca Retorna Menos 1 Para que? Para que isso? Para que eu não tenha Que repetir A busca No vetor todo Né Se o elemento Por exemplo Vamos voltar aqui Vamos voltar Nesse vetor Vou apagar aqui Imagina que eu tenho Aqui ainda Mais duas posições Posição 6 Posição 7 Aqui eu tenho 150 E aqui eu tenho 200 Só que Quando eu chego Aqui Eu já Já consegui verificar Que não existe 88 no vetor Então eu Para a minha repetição Aqui Sem precisar Repetir os outros Então por isso Que eu faço Isso Elemento Menor Que vem Se i Retorna Menos 1 Eu interrompo a busca Para que eu não tenha Que Continuar Repetindo Se o meu vetor Continuar E Aqui Esse Retorno Menos 1 Que está Fora Do For É para eu Retornar Caso Eu não Encontre Elemento Nenhum Tá Percorri Todo o vetor Mas Não encontrei Elemento Tá Aqui está o nosso Programa Principal Ok Buscando 80 Aqui A gente Eu vou percorrer Aqui o Python tutor Tá Então olha lá Normal Carreguei o vetor Chamei a função Passei os elementos Elemento Que eu quero buscar 80 Então Ele vai Comparar 80 Com 10 Comparar 80 Com 15 Comparar 80 Com 3 Que dá 66 Comparar 80 Com 4 Aí Aqui Ele viu que os dois São iguais Vem para cá Vai retornar O V Índice 4 Né E aí ele escreve 80 Então tá aí A Percorrendo O vetor Algumas Considerações Em se tratando Da implementação Anterior Você pode Aplicar Métodos De Ordenação Já apresentados Na disciplina Que são O O Bobo Sorte E o Quicksort Lembrando Se o vetor For muito Grande O Quicksort É melhor Que o Bobo Sorte Obrigado E até a nossa Próxima aula